É hora de saber como foram as votações na Câmara durante a semana. Quem traz esse balanço para a gente é o nosso repórter especializado na cobertura de plenário, o Antônio Vital. Bom dia, Vital, bem-vindo. Olá, Cláudio Ferreira, olá, ouvintes, quem também nos assiste pelo YouTube, com as redes sociais da Câmara. Vital, vamos começar pela quinta-feira. Tivemos uma quinta-feira bastante movimentada, não é isso? Foi uma quinta-feira bem longa, que ameaçaram ser mais longa ainda, porque havia previsão de que o plenário votasse na quinta aquela famosa PEC que as pessoas estão chamando de vários nomes, que prevê vários benefícios sociais e econômicos com base num estado de emergência que ela também decreta. Essa PEC seria votada ontem no plenário, estava tudo previsto para isso, teria que ser votada em dois turnos para poder ser promulgada e passar a valer, já que já tinha passado pelo Senado, porém o quórum estava baixo para a aprovação de uma proposta de emenda da Constituição, que na verdade trata-se de duas PECs que foram unidas num texto só. Uma delas estava numa comissão especial aqui da Câmara e já tinha sido aprovada, e a outra foi aprovada ontem também numa comissão especial. A que foi aprovada ontem na comissão especial, horas antes da votação no plenário, é aquela que prevê vários benefícios, como por exemplo o aumento de 400 para 600 reais do Auxílio Brasil, tem outros também, ela prevê também um voucher ou vale de mil reais para caminhoneiros autônomos, ela prevê duplicar o valor do Auxílio Gás, tem uma compensação também para os estados de 2,5 bilhões de reais, como compensação por conta da gratuidade do transporte de idosos nos ônibus, tem também um benefício para taxistas que vai totalizar 2 bilhões de reais, esse benefício ainda não foi regulamentado, será regulamentado depois, e tem também um repasse de 500 milhões para o programa Alimenta Brasil, que é aquele programa pelo qual o governo compra produtos de agricultores familiares e distribui para a população carente. Essa PEC foi aprovada ontem na comissão especial e a ela foi unida, o texto de uma outra PEC que previa que o governo oferecesse para os estados créditos de 3,8 bilhões de reais como maneira dos estados reduzirem a tributação sobre o etanol. Esses dois textos foram reunidos num só e houve um bastante questionamento por parte da oposição e também de partidos como o Novo, por exemplo, a respeito dos prazos regimentais necessários para a aprovação disso em plenário. A Secretaria-Geral da Mesa justificou que poderia ser votado sim, houve uma aprovação de um requerimento de quebra de interstício que faz na prática com que os prazos sejam reduzidos e essa proposta já tinha começado a ser discutida ontem, quando o presidente da Câmara cancelou a sessão, remarcou para a semana que vem, porque o quórum estava baixo. Uma das questões principais dessa proposta de demanda da Constituição, que está sendo bem questionada pelos partidos da oposição, é que ela decreta o estado de emergência para justificar essas medidas em ano eleitoral, que é vedado pela legislação eleitoral. Se ela aprovar do jeito que está e se o estado de emergência for aprovado, isso faria com que fossem eliminadas ou pelo menos reduzisse bastante a chance disso de parar na justiça, porque partidos como o Novo já ameaçaram judicializar essa questão. Há, por exemplo, um destaque apresentado pelo PT que tira essa expressão estado de emergência do texto. Se isso acontecer, compromete bastante a intenção da base do governo de implantar esses programas ainda esse ano. Por isso, essa proposta ficou para a semana que vem. Ontem, na quinta, também seria votada a PEC da Enfermagem, que escreve na Constituição, prevê na Constituição que uma lei específica vai tratar do piso salarial da enfermagem. Como o quórum estava baixo, essas duas questões ficaram para a semana que vem. Mas não foi só isso que teve essa semana, não, viu, Cláudio? Pois é, tivemos também sessão do Congresso, com a derrubada de alguns vetos presidenciais e a manutenção de outros. É, 13 vetos foram derrubados, mas isso foi feito com base em um acordo entre governo e oposição, que esse acordo envolveu a derrubada desses vetos e a manutenção de outros. Por exemplo, dois desses vetos foram bastante comemorados pela oposição, que são vetos que foram feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, a duas leis de incentivo à cultura, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc 2. A Lei Paulo Gustavo é uma lei de caráter emergencial que prevê que o governo federal vai dar 3,8 bilhões de reais para os estados e municípios, para o Fundo Nacional de Cultura, para esses recursos serem empregados principalmente para o setor de audiovisual. A Lei Aldir Blanc 2, porque já tinha sido aprovada no ano passado a Lei Aldir Blanc 1, é uma lei que torna perene um repasse de 3 bilhões de reais para vários tipos de atividades culturais para os estados e municípios, como, por exemplo, financiamento de espaços artísticos, exposições, teatros, bolsas de estudo, etc. Essas duas propostas tinham sido vetadas e, com base nesse acordo, elas foram derrubadas, o que foi bastante comemorado pela oposição. Mas teve outros vetos também derrubados. Por exemplo, teve um veto do presidente Jair Bolsonaro que tirava da Lei do Estatuto da Advocacia o trecho que tratava da inviolabilidade dos escritórios de advogados. Um dos trechos vetados dizia que, por exemplo, se houvesse uma busca e apreensão num escritório de advogado, essa busca e apreensão teria que ser acompanhada por um representante da OAB. E esse representante da OAB teria o poder, por exemplo, de dizer que determinado arquivo ou documento encontrado nessa busca e apreensão não poderia ser apreendido porque não fazia parte do objetivo inicial da investigação. Isso acabou sendo derrubado também. Outro veto que foi derrubado é o que dá a psiquiatra Nises da Silveira, Nises da Silveira é o projeto que escreve o nome dela no livro dos heróis e das heroínas da pátria. Como muita gente conhece, Nises da Silveira é uma psiquiatra de renome internacional que ficou muito conhecida por tratar pessoas com transtornos mentais com base em atividades artísticas. Ela tem um reconhecimento internacional grande, porém o presidente Jair Bolsonaro vetou a inclusão dela no livro dos heróis e das heroínas da pátria com base no argumento de que não havia como avaliar a envergadura dos feitos dela. Mas essa proposta foi derrubada, então Nises da Silveira vai fazer parte do livro dos heróis e das heroínas da pátria. Outro veto que foi derrubado é um que transformava o dia do índio, que é 19 de abril, no dia dos povos indígenas. Então, como foi derrubado esse veto, a partir de agora o dia do índio não se chama mais dia do índio, sim, dia dos povos indígenas, o que foi comemorado, por exemplo, pela deputada Joênia Wapichana, que é a única representante indígena aqui na Câmara. Teve outros vetos também derrubados, como um, por exemplo, que anula multas dadas a empresas, principalmente contadores, pelo atraso da entrega de um documento sobre a FGTS para a Receita Federal. Havia uma reivindicação muito grande dos contadores de todo o país para que esse veto fosse derrubado e acabou sendo derrubado. Teve outros também, mas se eu for falar um puro aqui, já vai ficar uma hora. Teve também alguns vetos mantidos, por exemplo, foram mantidos, por exemplo, dentro desse mesmo acordo, o veto do presidente Jair Bolsonaro, a possibilidade de os funcionários da Eletrobras adquirirem 1% das ações da empresa após o processo de privatização. No mesmo projeto que tem origem em uma medida provisória, que é relativa à privatização da Eletrobras, tinha sido vetado um trecho dessa proposta que previa que os funcionários que viessem a ser demitidos no processo de privatização teriam que ser aproveitados pelo governo federal e outra empresa pública. Então, esses dois trechos tinham sido vetados e o veto foi mantido, ou seja, não existe mais essa possibilidade para os empregados da Eletrobras. também foi mantido o veto de um projeto a respeito da quebra de patentes de vacinas, um trecho que é considerado muito importante desse projeto, que obrigava a empresa detentora da patente a passar as informações para a empresa que fosse fabricar o produto, depois da quebra da patente. Com o veto, essas empresas deixam de ser obrigadas a repassar essas informações. Deve também outros vetos, por exemplo, mantidos. Um, por exemplo, que considerava os portadores de lupus e epilepsia no mesmo nível de portadores de outras doenças que dispensam um prazo de carência de um ano de pagamento para o INSS para que seja concedido a aposentadoria por invalidez ou outros benefícios. Então, com isso, os portadores dessas doenças não terão mais esse direito. Hugo, a liderança do governo aqui no Congresso se comprometeu, em troca da manutenção desse veto, a apresentar depois outro projeto para beneficiar essa categoria, viu, Cláudio? Não, mas não teve só isso não, viu? Não, a lista é grande. Eu sei que teve também modificações na Lei Pelé, um projeto que inicialmente ele falava só sobre as condições dos atletas de base, mas que acabou sendo ampliado, não é isso? É, na verdade, não dá nem para dizer que foi a modificação da Lei Pelé, foi a revogação da Lei Pelé e a substituição por essa lei que é bastante ampla, que é chamada de Lei Geral do Esporte. Para você ter ideia, são mais de 200 artigos. Essa lei aqui, se você pegar aqui no site da Câmara, ela tem 100 páginas, com todo o detalhamento a respeito das relações trabalhistas entre atletas e clubes, não só de futebol. Uma das principais mudanças, por exemplo, é que ela considera profissionais todos os esportes, coisa que a legislação atual não considera. A legislação atual, principalmente a Lei Pelé, considera apenas o futebol como esporte profissional. Então, e essa lei que foi aprovada, a Lei Geral do Esporte, que teve uma aprovação por uma maioria bastante ampla aqui, defesa de vários, de praticamente todos os partidos, com a exceção de algum ponto ou outro que foi questionado, ela tem algumas inovações importantes, por exemplo, ela aumenta bastante as exigências para os chamados clubes formadores em relação aos jovens que começam na carreira de esporte. Ela exige, por exemplo, que esses jovens tenham toda uma orientação a respeito de exploração sexual, para prevenir casos desse tipo em um ambiente esportivo, além de, é claro, o clube ser obrigado a oferecer todas as seguranças e garantias em relação a instalações, isso para evitar casos como aqueles que aconteceu no Flamengo, alguns anos atrás, quando houve um incêndio e vários jovens que estavam lá nas categorias de base morreram. tem também outras inovações, por exemplo, ela obriga que os promotores de eventos esportivos concedam o mesmo, prêmios no mesmo valor para homens e mulheres, e também aumenta, duplica, na verdade, penas para racismo no futebol. Então, assim, essa lei é bastante ampla, já foi objeto de várias discussões aqui na Câmara, o plenário acabou alterando alguns trechos, por exemplo, havia um trecho que previa várias isenções fiscais para empresas promotoras de eventos, isso acabou sendo derrubado no plenário. Houve também outra modificação, por exemplo, o projeto que estava sendo votado aqui estabelecia que, a partir de 2028, os conselhos fiscais dos clubes teriam que ser compostos com 30% por mulheres, ou seja, 30% da composição desses conselhos fiscais teriam que ser de mulheres, mas isso a partir de 2028. O plenário derrubou esse prazo, então essa obrigação passa a ser imediata assim que essa proposta for votada, porque assim que passou aqui pela Câmara, já foi enviada para o Senado. Tem outras coisas também, por exemplo, obriga empresas de jogos, esses jogos online, que estão já fazendo propaganda aqui no Brasil, inclusive patrocinando vários clubes, vários times de futebol, obriga que para que isso seja possível, essas empresas têm que ter sede ou representante no Brasil. E tem uma outra mudança importante também, que foi bastante comemorada no plenário, é que ela trata da profissão de professor de educação física e considera essenciais não só a prática da educação física, como os locais onde isso acontece. E estabelece uma carga horária mínima de 150 horas por semana para aulas de educação física no ensino básico. É uma maneira de reforçar a importância da iniciação esportiva para os alunos desde o ensino básico nas escolas, Cláudio. Vital, mais alguma coisa que precise ser destacada em relação ao plenário desta semana? Não, teve um crédito de pouco mais de um bilhão de reais, uma medida provisória que foi aprovada, que é para os estados que tiveram, que sofreram com seca no início do ano, darem descontos no pagamento de dívidas de produtores rurais afetados pela seca. Então, foi isso, foi uma semana bastante extensa e semana que vem também promete ser bastante extensa, porque deve ser concluída a votação tanto dessa PEC com os benefícios sociais, como da PEC também do Piso da Enfermagem e a LDO, que deve ser também passar pelo plenário. Ok, Antônio Vital, nosso especialista em plenário, o homem que soa a camisa aqui até tarde da noite. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso resumo e uma boa semana de trabalho. Para você também e para os ouvintes e para quem está nos assistindo. Obrigado. Obrigado.